Olá pessoal, mais uma vez aqui Flávio Bernardo, tá? Hoje eu quero mostrar pra vocês aí um método diferente pra assentar tijolos, pra assentar bloco, tá bom? Não sei se vocês já conhecem aí o canal Flávio Bernardo, muito obrigado pra você que clicou pela primeira vez, tá? Você não conhecia o Flávio Bernardo? Clicou e achou interessante o título aí? O método mais fácil de assentar tijolos? Você aí consegue assentar, é muito prático, é muito rápido e muito barato Um abrigo de luz desse foi usado apenas 100 blocos, tá? E foi usado um saquinho de massa AC1 que custa 10 reais Então fica muito barato, muito prático e muito resistente, tá bom? Então, olha, essa é a técnica, vou mostrar pra vocês o início Olha só Ó, você encosta ela e só faz isso e vem aqui, ó Olhou, encostou, encostou, vem aqui E assim, olha aí E o lado que vai ser pra baixo, tá? Encostou Olha lá E vem Encostou Vem aqui Aqui, ó Vem aqui Vem aqui Se inscreva no canal Continuando aqui no método mais fácil, mais rápido e barato de se aplicar, de se assentar tijolos, tá? Muito, muito fácil. Você coloca a argamassa aqui na maceira, simplesmente você encosta, só encosta aqui, ó, e vem assentando. Olha a facilidade, olha a facilidade, tá? Muito fácil, muito prático e você consegue fazer aí, olha aí, já está colocado. Depois só vem dando uma acertadinha com a régua para o munível, tá bom? Muito rápido, olha novamente, tá? Olha aqui, fácil, rápido. Você encosta aqui, ele já vai ficar, vai grudar um pouco da massa e no caso aqui, aqui também para amarrar ali no outro bloco, tá? Olha aqui. Muito simples, olha que fácil, olha que rápido. E você aplica ele aqui, ó. Tá? A única, você ficar um pouquinho mais espertinha aqui é de seguir o alinhamento aqui e nivelar, tá bom? Mais um. No caso aqui, ó, ele vai vir de lado. Então, com a ajuda da colher, você passa um pouquinho aqui na lateral dele aqui, ó, bem pouquinho mesmo, só para dar o contato aqui no bloco do lado, tá? Só um pouquinho aqui e depois você continua fazendo o método aqui, ó. Somente isso. E você encosta aqui, ó. Rápido, prático e com certeza você faz em casa. Então, muito, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo aqui. Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? E faça você aí, ó, e depois você diz para mim, foi fácil mesmo? Foi difícil? Deu uma resistência muito boa, tá bom? Faça, manda para mim e depois eu te responder com o maior carinho a todo mundo que pergunta aqui abaixo nos meus vídeos. Eu faço questão de responder para vocês. Abraço e até o próximo vídeo, onde eu vou chapiscar aqui e fazer aqui um reboco diferente para vocês.